Terça-feira, 11 de maio de 2021, um ótimo dia para você, são 7 horas agora e 3 minutos pelo horário de Brasília. Estamos começando juntos aqui mais uma edição ao vivo do Bom Dia Produtor para todo o Brasil, aqui pela programação do Canal do Boi e é muito bom ter você na nossa companhia. Vamos aos destaques do programa de hoje, começando, claro, pela nossa agenda de leilões. Hoje você acompanha aqui pelo Canal do Boi, a partir das 20 horas, horário de Brasília, a etapa 2 do leilão de liquidação da agropecuária Recomeço, com oferta de 150 novilhas e matrizes Nelore P.O., 100% DECA1, evento que conta com realização da Central Leilões. E no programa de hoje nós vamos falar também sobre o crescimento das exportações no estado de Goiás. O destaque, mais uma vez, é para a soja e também para a carne bovina. E com a aproximação do período de estiagem, a irrigação de pastagens passa a ser uma opção para o pecuarista que deseja manter a oferta de forragem ao rebanho o ano todo, reduzindo custos e tempo de produção. Você vai saber como investir, como fazer a irrigação da sua pastagem, daqui a pouco, uma matéria preparada pelo José Cunha. E a pandemia de Covid-19 afetou a economia do mundo todo, o que acabou mudando os hábitos de consumo da população. Mas 2021 parece ser o ano da recuperação econômica. E você vai ter a oportunidade de conhecer o trabalho de uma propriedade que tem um patrimônio genético com base em grandes campeões nacionais e que deixaram frutos que hoje são verdadeiras fábricas de produzir animais com muita precocidade. Você vai acompanhar aqui até o próximo sábado, né? E hoje tem também mais uma edição do De Olho na Fazenda Sete Estrelas. São sete dias nas sete estrelas, que traz aí para você oferta a preço fixo de doadoras e reprodutores Nelore com a realização da Central Leilões. E daqui a pouco você vai ter a oportunidade de participar de mais uma edição desta grande realização, desta grande oportunidade de negócio que o Canal do Boi traz para você. São sete horas e quatro minutos. Bom dia, está começando. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café para esquentar E a bicharada no quintal Roda para molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo, tem gado para campear São sete horas e cinco minutos e é de Brasília que vem as primeiras informações desta edição do Bom Dia Berenice Leite, bom dia Bom dia, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira afirmou que a proposta que estabelece um novo marco legal para o licenciamento ambiental será pautado nesta semana para a votação no plenário Lira também pautou a votação do projeto de lei que cria o marco legal para as energias fotovoltaicas Entre outros pontos, o texto entende a cobrança de encargos e tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição aos micro e mini geradores de energia elétrica Portanto, duas pautas importantes que devem entrar em votação e a gente segue acompanhando aqui tudo de perto De Brasília, Berenice Leite Bom, vamos dar uma olhada nos preços que abrem a cotação do boi gordo nesta terça-feira Lembrando que os dados são apurados pela Escote Consultoria Os preços são para uma boiada comum, à vista e livres de fons rural E já está aqui na minha tela para você acompanhar em casa A primeira região que a gente destaca para você é a região Sudeste Preços de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo A região Sudeste fechou o dia ontem e começa o dia hoje Com a rouba em queda de R$ 1,00 no Triângulo Mineiro Queda também de R$ 1,00 no Norte de Minas E também queda de R$ 1,00 no Rio de Janeiro Vamos agora para a região Sul Com os preços do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Que terminou o dia ontem com a rouba em alta de R$ 0,10 no quilo pago em Pelotas E no oeste do Rio Grande do Sul Chegando para o lado do Centro-Oeste Primeira tela que traz os preços de Goiás e Mato Grosso do Sul Fechou o dia e abre Fechou o dia de ontem e abre a comercialização nesta terça-feira Também com movimento de queda Foi registrada uma queda de R$ 1,00 em Três Lagoas Cidade no interior aqui do Mato Grosso do Sul Vamos agora para a segunda tela do Centro-Oeste Que traz os preços do Mato Grosso Também cenário de queda no fechamento do dia ontem Queda no valor da rouba em R$ 1,00 em Cuiabá No Norte e no Sudeste do Estado Vamos agora para o Nordeste Nordeste também fechou o dia ontem com a rouba em queda Queda de R$ 2,00 no Sul da Bahia Terminamos o nosso giro pela região Norte Onde o cenário também é o mesmo Cenário de queda de R$ 1,00 em Marabá Queda também de R$ 1,00 no Pará e no Sul do Tocantins Bom, e você acompanha agora como foi o fechamento Da cotação do bezerro Nelore ontem Também com a apuração da Escorte Consultoria Música E as exportações cresceram muito no Estado de Goiás E o destaque mais uma vez vai para a soja e para a carne bovina Confira os detalhes com o Valdir Pacheco O agronegócio de Goiás foi responsável por 84% do total exportado pelo Estado em abril Com receita superior a R$ 808 milhões A soja novamente foi o produto com maior volume de recursos externos obtido Com o exportado com R$ 624 milhões e R$ 200 mil Em seguida ficaram as vendas de carne com faturamento de R$ 127 milhões e R$ 200 mil Entre as carnes os destaques ficam para a bovina Que teve vendas superior a R$ 88 milhões E a carne de frango que faturou R$ 35 milhões e R$ 600 mil A pauta de exportações de abril ainda tem as vendas de couro, produtos do complexo sucro-alcooleiro, algodão, milho e café Ao todo, Goiás registrou R$ 962 milhões em exportações no mês passado E alcançou R$ 2,1 bilhões no acumulado deste ano Os dados foram divulgados pelo Ministério da Economia Aí, excelentes notícias para o estado de Goiás E para você que já está acordado, quer aproveitar muito bem essa terça-feira Começar o seu dia com o pé direito aí Que tal aproveitar as vantagens do Genética BR Que traz para você agora o touro do dia A oportunidade de você adquirir sêmen de animais diferenciados Num precinho que cabe no seu investimento Gabriel Borges apresenta para a gente o touro do dia de hoje Olá, Gabriel Olá, obrigado pela oportunidade Estamos aqui novamente com o touro do dia É um touraço mesmo Vamos falar de Nelore Seip agora Obrigado pela oportunidade mesmo E vamos trazer esse que é um touro Referência dentro do Seip Olha só, Templo Tool Olha que máquina 5808 na perna Esse é o Templo Tool E nós vamos trazendo ele aqui numa condição excepcional Excepcional de preço Aí fazendo um desconto Aproveitando essa oferta do touro do dia Que é uma ferramenta fantástica Criada para você Meu amigo que precisa comprar volume Você que precisa aí aumentar o volume de dose A gente coloca sempre aqui De segunda a sexta Durante todos os dias da semana Um raçador com dose de seme Numa condição diferenciada Mas lembrando que a oferta chama touro do dia Então ela é válida só para o dia de hoje Aí nessa terça-feira Então não perca a oportunidade Dia 11 de maio Você vai levar aí o Templo Tool Numa condição de 10 reais O valor da dose Olha só, um touro que nós comercializávamos ele A 12 Estamos colocando a 10 reais É um animal jovem Olha que racial perfeito Ela é participante do teste de progene Excelente desempenho aí do Templo Animal de muita produtividade Que foi destaque para as DEPs De composição de carcaça De configuração de carcaça Precocidade e musculatura E a 10 reais Meu amigo, um touro perfeito Dá uma olhada no racial dele É um touro muito agradável aos olhos Jovem Jovem que foi desafiado para a coleta Mas olha, alta precocidade Produziu sêmen de qualidade muito cedo Sêmen em quantidade suficiente Para fazer aí a coleta de central Então aproveita Está aí a oferta na tela Para você, meu amigo Aí fazer as aquisições E levar esse baita desse touro Que é o Templo Tool Uma condição excepcional Na oferta do touro do dia É E eu vou ficando por aqui Agradecendo mais uma vez aqui A oportunidade É E comercializando sempre Sêmen de qualidade no Genética BR E essa oferta do touro do dia É imperdível Imperdível Lembrando que a meia-noite Ela expira E o touro volta ao preço normal Das suas doses Então aproveita Para investir Que é só hoje Terça-feira Dia 11 de maio Até a meia-noite Um grande abraço Valeu, Gabriel Obrigado Está aí Excelente oportunidade Para você Não deixe de aproveitar Bom, eu vou saber Como é que fica o clima Nesta terça-feira E todo o Brasil Está chegando aí Agroclima com Renata Ferreira Bom dia, Renata Bom dia, Adriano Bom dia a todos que acompanham Bom dia, produtora É a longa estiagem Aí do mês de abril Agravou a situação Do milho segunda safra Em boa parte Do centro-sul do país E a produção Da segunda safra Que ano passado Bateu recorde no Paraná Esse ano Sofre redução Pensando em toda A área plantada A produção prevista agora É de 65 milhões E 100 mil toneladas Antes de 73 iniciais Projetados Para o mês de abril E vemos neste mapa Que não há previsão De chuva Nas áreas majoritárias De produção do safrinha O tempo continua seco No centro-oeste Partes do sudeste E melhora somente no sul Com o avanço De uma nova frente fria Pelo Paraná hoje Em Cascavel No Paraná Previsão de chuva Hoje e amanhã Com acumulados Acima de 30 milímetros No final de maio Também A nova expectativa De chuva na região Por volta do dia 28 Agora em Maracajú Mato Grosso do Sul A chuva também É aguardada Mas infelizmente Nesta semana Chove muito pouco De forma bem irregular E não chega aí A nem 10 milímetros Amanhã Previsões mais estendidas Estão otimistas aí Com o episódio de chuva Até o final do mês Na região Adriano Daqui a pouco eu volto Com mais destaques aí Da previsão do tempo É com você Valeu Renata Obrigado E com a aproximação Do período de estiagem Justamente isso que a Renata Estava falando aí A irrigação de pastagens Passa a ser uma opção Para o pecuarista Que deseja manter A oferta de forragem Ao rebanho o ano todo Reduzindo custos E tempo de produção Você vai conferir Os detalhes E como também Fazer esse investimento Na reportagem do José Cunha Abril de 2021 Foi considerado Um dos mais secos Para o período Em décadas Isso em uma época Em que as chuvas Ainda deveriam estar Ocorrendo em diversas Regiões do país Com isso Os efeitos da estiagem Já começam a ser sentidos Em áreas de pastagens Afetando diretamente A produtividade do rebanho E onerando custo A gente vai conferir E os pecuaristas A forma encontrada Por muitos produtores Para contornar Essa situação Foi a irrigação A fazenda floresta Ela é relativamente Pequena Então precisava Intensificar A produção Em volume de gado Com a irrigação A adubação Rotacionado Os piquetes Isso nós conseguimos obter Para adubar A gente precisa de água Então o pivô Nessa parte Ele entra fundamental Então a gente consegue Fazer irrigação correta Consegue fazer A adubação correta Da melhor forma possível E com isso A gente ganha muito Em lotação animal E qualidade dessa pastagem Quanto tempo Vocês utilizam Esse sistema Aqui na fazenda E como vocês perceberam Que seria uma saída Para atender vocês? Nós já estamos Há 3, 4 anos Com o pivô E a gente sabe A média nacional De lotação É de 0,8 A 1 unidade animal Por hectare E na fazenda Não era diferente E hoje a gente consegue Trabalhar em média ano Com 10 UAS por hectare No verão A gente atinge Até 14 UAS por hectare Então isso a gente consegue Intensificar muito bem Essa criação Das opções disponíveis No mercado A mais utilizada É a irrigação Via pivô central Para instalar Um equipamento Como esse na propriedade O primeiro passo É fazer um estudo De viabilidade Fazemos um levantamento Plano e altimétrico Topográfico da área A partir daí A gente traz Para o nosso escritório Para o departamento De engenharia Que elabora O estudo técnico Projeto E a partir daí A proposta orçamentária Para iniciar a negociação A necessidade De efetivar Algumas licenças ambientais Como Autorga d'água Fazer a licença De instalação E depois A licença de operação O custo-benefício Para quem monta Um projeto de irrigação Dentro da fazenda Reduz custos Na produção E pode diminuir O tempo Para se produzir Um animal a pasto Porque dessa forma A oferta de pastagem De qualidade Para os animais Dura praticamente O ano todo Você consegue Otimizar e aumentar A capacidade produtiva Por hectare Trazendo com isso Maior receita E rentabilidade Para o produtor A pandemia de covid-19 Afetou a economia Do mundo todo O que acabou Mudando os hábitos De consumo Da população Mas 2021 Parece ser o ano Da recuperação econômica É o que diz O analista de agronegócio João Pedro Couti Dias Mesmo com a recessão Na maior parte Dos países do mundo No ano de 2020 E a recuperação Ainda modesta Da recuperação econômica Agora em 2021 Mesmo assim O Departamento Da Agricultura Americano Ele fala Ele confirma Aumento expressivo No consumo De alimentos No mundo Vamos pegar Dois elementos básicos Soja e milho Que são elementos básicos Para a produção De carnes no mundo Esses dois grãos São responsáveis Por grande parte Do comércio mundial De grãos No mercado internacional Então quando nós Olhamos esses dois grãos Você olha A safra O consumo de soja Entre a safra 2019 e 2020 Contra 2020 e 2021 Nós estamos mostrando Um aumento De 12 milhões E 500 mil Taleladas a mais De soja Isso representa 1.8% Em relação A safra passada Ou seja Mesmo com a renda Caindo Mesmo com os problemas Que tem A soja Ainda ocupa Uma demanda maior Em relação A safra passada E por que Que os preços Estão explodindo? Você tem uma diminuição Dos estoques E principalmente O clima O segundo maior Produtor do mundo Que são os Estados Unidos O Brasil Vem de uma safra boa Porém o americano Nesse momento Está plantando Sua safra Enfrentando dificuldade De clima De terminada Do sol Frio Uma série De fatos negativos E que está Encolhendo a janela Ideal De plantio Para a safra dele E isso repercute Nos preços Se você olhar O preço da soja Em relação Ao ano passado Nós temos um aumento Mais de 70% Em dólar Que estava custando Mais ou pouco Mais de 8 dólares Um bushel Em maio No ano passado Nós estamos fazendo Um bushel Hoje Chegando a mais de 15 Dólar por bushel Ou seja Um aumento Significativo No valor Desse grão E isso impacta Em que? O custo De produção De todas as carnes Brancas Pela metrô Sulinho Do frango A mesma questão Aparece no milho No milho Há um aumento De consumo De 28 milhões De toneladas Milho é muito Consumido No mundo inteiro E viria De um consumo De 1 bilhão 128 milhões Para 1 bilhão 156 milhões De toneladas A mesma situação No milho É um pouco mais grave A variação percentual De a safra 2019 20 contra 2020 21 É de 2,5 E aí no milho Tem um outro Fator também Que está estimulando Mostrando uma demanda maior Que são os chineses Que estão mudando O modelo de produção De carne suína Deles A suinocultura Deles É muito fundo De quintal Alimentando com o resto De comida E etc Hoje não Hoje está sendo partida De uma Suinocultura industrial Essa suinocultura Precisa de que? Milho E o faria de soja Por isso que o milho E o faria de soja Estão com a sua demanda Crescendo no mercado internacional A previsão A previsão Para a maior parte Dos países do mundo Em 2021 É que haja uma recuperação Econômica Isso está acontecendo Nos Estados Unidos Vai acontecer Na Europa A China está bombando O crescimento econômico O crescimento econômico Aumenta a renda Aumenta Diminui o desemprego E isso favorece o que? Favorece o aumento De consumo De alimentos Principalmente Quais? Caras São os mais beneficiados Com a melhoria de renda Então nós podemos Esperar em 2021 Um aumento significativo Na demanda de carnes E isso Para o setor rural brasileiro É uma boa notícia Bom, a gente vai falar agora Sobre liquidação Leilão de liquidação Da agropecuária Recomeço Que está sendo realizado Em duas etapas Ontem você conferiu A primeira E hoje é a segunda etapa E a Rosa Cabral Vai nos mostrar agora No quadro Grandes Criatórios Um grupo de fêmeas Nelore Que vai estar à sua disposição Agora, Guto Fala pra gente Por que Um leilão de liquidação Devido a Vamos falar A mudança de atividade Do grupo Recomeço Então nós vamos ofertar Ao mercado Esse ano 4.500 animais Entre Nelore pintado E Nelore branco Animais Importante Para o cenário Da pecuária brasileira A apresentação dos animais É no centro-oeste do Brasil Em Campo Grande Mato Grosso do Sul E vamos dividir as explicações Nas categorias Por exemplo O rebanho de liquidação Da agropecuária Recomeço Tem na origem Do Nelore pintado Animais do criatório Hélio Correia de Assunção Fracionado em outra reportagem Que você pode ver Na nossa programação Agora Pontuando O branco Essa Nelorada Tem o peso Da genética Do grupo Terra Grande Gado Que tem na sua base Muita precocidade Onde adquirimos 1.500 novilhas Precoce E 500 Matrizes Paridas Precoce Aí se deu origem A esses animais Então nós vamos ofertar O mercado Matriz Oriundos Desse núcleo Precoce Então nós vamos Aqui ao fundo Nós temos Bezerras Filhas de Precoce Aqui nós estamos Com o núcleo De novilhas Que emprenharam também Precoce na estação De monta Final do ano Nós temos Vendo no fundo Aqui Nós temos filhas De Zap Beabisa Renhétios El Guapo Truque da Lô Brasil Samurai da Matinha Os principais Todos do cenário Mas você pega A Se você for a fundo Na genealogia A variabilidade genética É muito grande Nós temos nesse gado Eu montei um leilão De novilhas Precoce Oriundos De mães Precoces Então isso aí Só tem no mercado Quando a pessoa Está liquidando Então você vai ter 100% dos animais À venda Guto e qual é o dia O horário Dessa oportunidade No calendário De negócios Para os investidores Dia 11 de maio A partir das 20 horas Canal do Boi Central Leilões Nós temos oferta De 150 animais Deca 1 Conto com a audiência Logo mais Vai estar disponível No site da Central Leilões Da Guto Assessoria Qualquer dúvida Estamos à disposição Para melhor atender Beleza Guto Recado dado Recado anotado E bora Acelerar as batidas Do martelo Boa sorte pessoal São 7 horas e 25 minutos É hora do nosso primeiro Intervalo comercial Aqui nesta edição Do Bom Dia Produtor Está vendo? Está aí na tela Já o 6799863001 Que é o seu canal Direto de participação Aqui com o Bom Dia Produtor Se quiser mandar uma mensagem Para a gente A sua mensagem É extremamente Bem-vinda aqui Lembra você que estamos Ao vivo também Pelo portal sba1.com E também pela página Do canal do Boi No Facebook E no próximo bloco É o Hora do De Olho Na Fazenda 7 Estrelas Você está vendo aqui Já temos imagens ao vivo Lá da Fazenda 7 Estrelas De onde daqui a pouco Você acompanha Oferta a preço fixo De doadoras E reprodutores Nelore Com realização Da Central Leilões Então fique por aí Eu vou para um rápido Intervalo comercial Daqui a pouco a gente volta Já trazendo mais Excelente oportunidade De negócio para você Desse belíssimo cenário Onde está Rosa Cabral Que comanda essa venda Daqui a pouquinho Fica por aí Eu volto já São 7 horas e 29 minutos O Bom Dia está de volta E traz imagens ao vivo Para você Aqui de Campo Grande A capital morena Que amanheceu Com o dia bem aberto Bonito já As primeiras horas da manhã Aqui em Campo Grande O céu está claro E a previsão da cidade Hoje é de sol Com poucas nuvens Não tem previsão de chuva E a temperatura Deve oscilar Entre a mínima de 21 E a máxima de 34 graus Bom e que tal A gente abrir Essa terça-feira Agora também trazendo Uma excelente oportunidade De negócio para vocês Está na hora do De Olho na Fazenda Sete Estrelas Bom você tem a oportunidade Agora de ter aí No seu rebanho também Alguns exemplares De uma propriedade Que tem um patrimônio genético Com base em grandes Campeãs nacionais Que deixaram frutos Que hoje são verdadeiras Fábricas de produzir animais Com muita precocidade Até a próxima segunda-feira Dia 17 Você confere tudo isso No De Olho na Fazenda Sete Estrelas Que traz aí Oferta a preço fixo De doadoras e reprodutores Nelore Com realização Da Central Leilões E nós vamos agora Até a sede Da Fazenda Sete Estrelas Que fica em Terendos Aqui pertinho De Campo Grande Onde a Rosa Cabral Já está posicionada Está em um ambiente propício Para falar de gado Para falar de bons negócios Protegido ali A biossegurança em ordem Rosa, bom dia para você Seja muito bem-vinda Aqui ao Bom Dia Produtor O espaço é isso aí O espaço é teu Para que você traga Essa excelente oportunidade De negócio Para quem está acompanhando a gente Valeu Adriano Bom dia para você E para todo mundo Que está acompanhando aí A nossa programação Por esse Brasilzão afora Olha porque as ligações Os telefones aqui não param Celular dos assessores Diretoria Sete Estrelas Todo mundo aqui olha Ligadinho porque A coisa está fervendo E eu já quero começar Apresentando aqui Quem está comigo Nesta manhã Para fazer bons negócios Como disse você Adriano Nos sete dias Dias Das sete Bom dia para vocês Juliano Leonardo Marcelo Estou aqui com o Timasso Para a gente carimbar Muita coisa boa hoje Bom dia Adriano Bom dia amigos pecuaristas Estamos aqui Mais um dia Esperamos que possamos ter Um dia alegre De bons negócios Bom dia Leonardo Bom dia Marcelo Bom dia Juliano Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia a todo Brasil Mais uma vez um prazer estar aqui Nesse De Olho na Fazenda Nesses sete dias Com as sete estrelas Vamos trazer hoje Grandes oportunidades de negócio Temos reprodutores Da mais alta qualidade Temos novinhas Temos novilhas Temos novilhotas Temos matrizes As grandes matrizes das sete estrelas Serão apresentadas hoje Nessa manhã No SBA Então fiquem atentos Que nós já vamos iniciar o nosso shopping Olha as matrizes aqui Isso aqui é ao vivo Direto do sete de filmagem das sete estrelas Viu Marcelo Soler Olha que lugar chique que nós estamos aqui hoje Direto da fonte Bom dia a todos Bom dia Adriano Bom dia a todos que estão nos assistindo aí É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez Mais um dia Segundo dia de trabalhos aqui Nos sete dias na sete Realmente com Bastante gratificante Pela procura que nós estamos tendo Pelos animais Em diversas categorias E realmente É bastante gratificante A quantidade também de animais Que nós vendemos No dia de ontem Isso é uma coisa bastante empolgante Pra primeiro dia Nós ficamos extremamente satisfeitos E agora Mostrar pra vocês aí Realmente mais qualidade Aproveitem Como a gente costuma dizer Quem chega primeiro Bebe água limpa Então olha Corre logo Que a água limpa Já está quase acabando Opa gente Antes da gente começar daqui Vamos chamar a Fernanda Que está lá na central Leilões Pra bater um papo com a gente também Dar um bom dia Né Fernanda Estamos contigo Bom dia Bom dia Rosa Bom dia Juliano Marcelo Leonardo É sempre ótimo Começar o dia Com vocês aí na fazenda Viu Mas a gente está por aqui Toda a equipe central Leilões à sua disposição Pra tirar as dúvidas Como já foi comentado Uma semana excepcional Ontem foi um dia De comercialização Super super excepcional Mas você tem toda a qualidade Sete estrelas À sua disposição Nesses sete dias Aqui que a gente tem Nas sete estrelas Patrimônio genético À sua disposição E é só ligar e confirmar Passei aqui pra dizer Que é preço fixo Então é só você Entrar em contato Com a nossa equipe Fernanda Ferelli Tá por aqui Antônio Diogo tá lá na fazenda Com a equipe Guilherme Furtado João Campo Lourenço Campo Tá todo mundo À sua disposição Pra tirar as dúvidas Fechar esses negócios Lembrando que nós Estamos trabalhando Em 30 parcelas São seis duplas Mais de 18 Frete grátis Pra Malha Rodoviária Nacional Então você deve Entrar em contato Com a nossa equipe A hora de fechar Esse negócio é agora Marcelo, Juliano, Leonardo Estão ali pra apresentar O que a gente tem À disposição E só qualidade Nós estamos por aqui Esperando a ligação Pessoal Vocês seguem daí Com essas imagens Maravilhosas da fazenda Que nós estamos Por aqui na retaguarda Pra fechar negócio É isso aí Fernandinha Valeu pela sua participação Pra todo mundo da central Um abraço E aproveitando aqui E lembrando também Da Cintia Vieira Que não tá aqui com a gente Não é? Mas tá aí ligadinha Tenho certeza Um abraço Cintia Vamos lá Vamos lá Rosa Vamos começar então pessoal Vamos começar o de olho De olho na fazenda Sete estrelas E vamos começar com os machos Nós mostramos um pouquinho Das matrizes aqui E agora vamos mostrar um pouco Dos repassadores Dos touros Que a sete estrelas trouxe Especialmente Para esse de olho na fazenda Vamos puxar o lote Número cento e cinquenta Vamos puxar o lote cento e cinquenta Esse touro que foi Começou a ser apresentado ontem É um touro que nós Deixamos aí Pro finalzinho dos trabalhos Pro pessoal ir E apreciando Olha que tourasso Lote número cento e cinquenta Esse touro nasceu Em agosto de dois mil e dezoito Tá com oitocentos e vinte e seis quilos Quarenta e dois centímetros Circunferência escrotal Filho do Jabriel Em vaca Bataclão Bataclão que é Rambo Com a Riaza E na sua linhagem materna Ainda tem a grande Royal Da fazendinha Um tourasso Esse é um touro aí Que a gente tá indicando Pra repasse Toro pra quem Tem uma vacada Diferenciada Você pode usar na vacada PO Pode usar na Na inseminação artificial Coleta o sêmen desse touro Use em larga escala Porque é um touro Muito completo Um touro de beleza racial De comprimento corporal De excelente estrutura Um bico corrigido E tem uma família Que é composta Por as grandes matrizes Das sete estrelas Por as grandes doadoras Das sete estrelas Que fizeram Essa base genética Extraordinária Que ao longo desses dias Vocês vão poder conhecer Mais profundamente Todo esse trabalho De melhoramento Um tourasso Marcelo Olha que máquina Exatamente Exatamente Gente Esse touro aí Ao vivo Pessoalmente É boi É touro de você tocar piorra Em volta dele Eu vou te falar uma coisa Pensa num bicho diferenciado Pensa num touro diferente Esse aí Olha Ele aguenta desafio Ele aguenta desaforo Você olha Todas as peças dele São bem encaixadas A musculatura De excepcional qualidade Aliado Uma estrutura forte A plumos corretos Agora impressiona Muito a raça Desse indivíduo Ele é muito raçudo É um touro Que estava escalado Para nós colocarmos No leilão Porém Como nós decidimos Termos apenas Sete touros No leilão Ele ficou de fora Beirando 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 Porque realmente Qualidade não lhe falta 825 quilos 42 de CE Excepcional Um tourasso Esse tour agrada Todo mundo Agrada quem vem na fazenda Agrada quem está acompanhando O canal do Boi Eu queria mandar um abraço Pessoal lá da Roraima O povo bom Esse povo da Roraima Está comprando muita coisa Coisa boa E o povo está atento O pessoal está atento No gado das sete estrelas Está acompanhando E lembrando Marcelo e Juliano O frete Juliana abriu as porteiras Literalmente das sete estrelas E deu frete gratuito Para o Brasil todo Exatamente Certeza Sete estrelas É Léo Isso aí Vamos entregar nesse Brasilzão Vou aproveitar E mandar um abraço Para o meu grande amigo Murilo Borges Que está nos prestigiando Para a sua audiência E Murilão Esse conhece Esse entende Né Lória Ó Mandar um abraço Para o Gabriel Que está nos assistindo Ele mora em São Paulo Mas está lá na Bahia E perguntou Se essas vacas Que apresentou aqui Antes na abertura São as vacas do leilão Eu falei não Ô Gabriel Essas vacas aí Estão sendo trabalhadas A preço fixo Daqui a pouco Nós vamos falar um pouco delas Essas aí são a preço fixo Essas doadoras A preço fixo Não são as doadoras Do leilão Ok Fica ligado aí Que depois eu te passo Direitinho o catálogo Para você dar uma olhada Com mais calma É isso aí Vamos mudar de lote Vamos para o lote 155 Vamos mudar a página Isso mesmo Vamos mudar a página Ó Nós saímos de um filho Do Gabriel E vamos para um filho Do Pradip Mesma linha Mesma linha Filho O Pradip é filho Do Gabriel Em Vaca Samuc TE 7 estrelas Que é 16,46 Na Grande Riaza Bom Nós estamos falando agora De um DK1 Com 10,13 De índice ABCZ 826 quilos Com 42 De CE Por apenas 800 reais Da parcela É isso aí E um DK1 Que nem você falou Olha o valor Aumentou a avaliação E caiu o valor Olha a oportunidade De um toraço Olha o comprimento Corporal desse touro Ombigo corrigido Aquele dia você falou Do colonião Trabalha no colonião Olha aí Esse aí é o touro Que trabalha no colonião Trabalha na Juquira Trabalha em qualquer lugar É um touro de umbigo Muito bom Realmente É Um aparelho reprodutor Irrepreensível Especial Espetacular E olha a estrutura óssea Desse touro Touro que anda bem Tem uma ossatura forte Vai dar aqueles bezerrão Comprido Pesado Branco Branco Panela de pipoca Que a gente coloca No curral É isso aí Aqui é cultura Vai pipocar aí Na sua fazenda Aqui é cultura O Marcelo A gente sabe A gente falando Do comprimento E as sete estrelas Olhando as matrizes Aqui E conhecendo Como a gente conhece O gado das sete estrelas São animais Extremamente Compridos Esse é um ponto Forte do gado Das sete estrelas É o comprimento corporal É só com a ressalva Muito bem revestido De musculatura Um comprimento Aliado a uma musculatura De excepcional qualidade Desculpe te interromper De forma alguma É isso aí Completou de forma Muito evidenciada A musculatura Muito evidente E esse comprimento Pessoal que mexe com bui Que mexe com abate Sabe que o comprimento É onde está o peso Do animal Meus amigos Então é isso Que as sete estrelas Quer colocar Comprimento corporal Musculosidade Estrutura E peso No seu rebanho Para que você tenha Mais lucratividade E dentro disso Tudo Essas avaliações genéticas Que vão mostrando Tudo que o animal Representa No seu biotipo E não vamos esquecer De precocidade É a palavra Precocidade Que a gente tem buscado Hoje Incessantemente No Nelore Então o gado nosso A gente tem tentado Incessantemente Buscar a precocidade Tanto a precocidade sexual Quanto a precocidade De acabamento Vocês observem bem Nos animais mais jovens Que realmente A precocidade de acabamento A estar extremamente Evidenciada Nas gerações mais novas Pelo trabalho de seleção Que o Juliano Vem desenvolvendo agora Atualmente Nas sete estrelas Gente O destaque desse Desse touro aí Você é de 42 Exatamente Excepcional Não 826 quilos Pronto pra trabalhar A campo É um touro que Você vê que tem bastante Couro solto ainda Nenhuma grama de gordura Marcelo Essa precocidade sexual Ela é bem evidente Aqui dentro do nosso trabalho Nas novilhas No trabalho de novilhas Esse ano nós estamos aí Com índice É em torno de 70% Nas novilhas Precocinhas Maravilha Animais que foram Inseminados E já estão com sua Confirmação De preenche Entre 14 e 16 meses E isso é traduzido Logicamente nos machos E em todo o rebanho Então isso é Precocidade sexual Que é traduzida Em machos Em fêmeas Em todo o rebanho Então o criador Quando ele levar Pra dentro do seu rebanho Pode ter certeza Que ele está levando Todo um pacote É... Um combo genético Com certeza É isso mesmo a palavra Obrigado aí Vamos mudar de lote Bora Vamos pro lote Número 157 157 agora canal Filho do Urapuru Vamos mudar um pouco A genética Mudamos a página Mudamos o lote Mudamos a genética Isso é bom Mas não mudamos a qualidade É isso que eu ia falar agora Mantenha a qualidade E abaixa o preço Não estou entendendo isso aí Que toraça hein Marcelo Filho do Urapuru Com 16,46 E vai no Foulade Então o pessoal que Exatamente O pessoal que vai lá Está buscando aqueles sangues Para outra sonografia De carcaça Qualidade de carne O touro que fez A base do Nelore Do Golias Foi o Foulade Esse touro aqui Lá na linhagem materna Tem o sangue do Foulade E o Urapuru É o touro que fez a base Através do Garimpeira A base do seu arteme Que também tem um trabalho Para a qualidade de carne Muito interessante Com certeza Então aqui se nós tivéssemos Feito ultrassom de carcaça Dele aqui A gente ia ver Muito marmoreio Já ia arrancar Muito marmoreio Eu quero aproveitar Então já que você falou Em ultrassomografia de carcaça Quem está ligadinho com a gente É o Tadeu Lemos Os barros da Proimagem Um abraço Tadeu Um trabalho maravilhoso Feito pela Proimagem Não só nas sete estrelas No Brasil inteiro No exterior também O Tadeu é uma pessoa fantástica Um ser humano maravilhoso Um grande amigo meu De mais de 20 anos Opa Tadeuzão mora no meu coração E não paga aluguel Um abraço meu amigo Eu quero aproveitar também E mandar um grande abraço Para o Tadeu Ontem à noite Nós estivemos trocando Umas palavrinhas aí Um grande abraço aí Tadeu É isso aí Um grande incentivador Do melhoramento genético Via qualidade de carcaça Via qualidade de carne Também fazendo um trabalho maravilhoso Um abraço meu amigo Tadeu Nós tivemos uma aula com ele De ultrassom lá Não, não Ele dá aula de vários assuntos Ligados à pecuária Ele é fora de sério Nós fomos lá Conversar com ele Ele falou Explica direitinho para nós Como é que funciona Essa carcaça aí Que nós vamos Ter muita coisa para falar E ajudar esse Brasil aí Tivemos Foi na fonte certa Fomos na fonte certa Ó, e falando de carcaça Olha a carcaça desse indivíduo Gente Olha a carcaça desse indivíduo Um animal de 738 quilos Jovem ainda Reprodutor Com 38 de CE Comprimento A distribuição de musculatura O comprimento Das massas musculares dele Principalmente no posterior Um animal de apelagem Branco, firme Bem caracterizado Os aspectos de secundidade Mas com unidade Totalmente evidenciados Bem evidenciados Nesse reprodutor Por apenas 700 reais A parcela E esse está muito em conta Hein Marcelo 700 reais A parcela Realmente Para um animal Excepcional Um toraço Esse aí é para aqueles Que já fizeram aquisição também Queira Melhorar a média Diminuir a média Aí baixa a média Baixa a média Baixa a média mesmo Mas baixa a média Mantendo a qualidade Não Essa torada toda Que nós estamos apresentando Aqui Que foi separada Peste olho na fazenda Realmente é uma torada De primeira qualidade Vamos pular o lote 159 canal Lote 159 Vamos apresentar aqui Alguns reprodutores Depois nós vamos Entrar no pacote Das grandes matrizes Das sete estrelas Olha o 159 Ó Um Deca 1 Com 13.02 de índice Filho do USP Em vaca Mickey Que vai ao grande ganhoso Então nós temos Uma combinação De sangue fantástica De genética aditiva Com o IZ Tendo como sustentação A base genética Das sete estrelas Através das grandes matriarcas Dessa seleção É isso mesmo Marcelo E aqui nós temos Nesse combo genético Desse reprodutor O USP Temos o Rambo Mundo Novo Temos o Ganhoso IZ Temos o Faldan Que é muito bom Para leite E lá embaixo Na filária Nós temos o Grande Malaya Que é muito bom também Para a espessura de gordura Dentro da raça Nelore Espessura de gordura Habilidade maternal Que também é correlacionada A marmoreia Então você tem aí Um combo genético Muito bom nesse reprodutor É isso mesmo E aí quando o Juliano Fala assim Nós temos as nossas Precocinhas Com ótimos resultados Mas a base genética Que é composta Sete estrelas Mesmo que ele não Fizesse esses desafios Isso já está intrínseco Dentro da genética Dessas matrizes Com certeza E é isso que o criador Vai levando É isso que ele vai levar Nesse reprodutor aqui Nesse baita torro Deca 1 Filho do USP Com ganhoso Olha que toraço Léo me fala uma coisa Nós estamos no segundo dia De trabalho Já começaram as promoções? Aqui a promoção é essa Qualidade é 700 reais Isso é a maior promoção O USP? Ah não Para Em leilão você não compra Não Para Em leilão você não compra O USP É 700 Está aí a vantagem Deixa eu vender aqui o boi Deixa eu vender o boi Está aí a vantagem então Do de olho na fazenda Em parcela fixa Não Chegou levou Chegou levou É só confirmação O preço está na tela Ele só precisa ser rápido No gatilho aí No dedo Para discar lá na central Para discar para as assessorias E nós estamos aqui A disposição de todo o Brasil E se gostar de algum lote Né Marcelo? É Olha Passou rápido aí Ou então vi no site Ou então vi nas playlists Que vocês me enviaram É Se quiser É só pedir É só mandar uma mensagem aqui Que nós estamos colocando Para vocês aqui na tela Aqui o cliente manda É isso aí E nós estamos aqui Para obedecer Vamos para o lote 160? Bora O lote 160 É o faraó Obedece o canal É o faraó Ai do céu Olha o que vai entrar aí na tela Olha Olha gente Que isso Funcionário com 16 1646 Olha que cepa de touro 856 quilos 41 de circunferência escrotal Deca 2 Filho do funcionário Em vaca 1646 Que vai lá na Riaza É 16 na Veiga A Veiga veio no pé da Riaza Quando a Riaza foi comprada E aqui logo embaixo Vem a campeã nacional A das vacas Que tem Talvez a maior Detentora de genética Aqui dentro das 7 estrelas É a Riaza Então olha que qualidade Que oportunidade Que opção de sangue Funcionário aqui Grande avô materno 1646 Talvez foi o Len Gruber Que mais consta aí Nas genealogias Das vacas De todo o Brasil Com certeza E o grande legate Através da Riaza MJ do Sabiá E é um reprodutor Completo Você vê É bem avaliado 41 de CE 856 quilos Uma pigmentação Fantástica Uma carcaça Maravilhosa Você vê desde a saída De cupim dele ali A chegada de cupim O dorso lombo largo Bem revestido Uma passagem Para a garupa Fantástica Bem harmoniosa Uma garupa larga Bem revestida E olha a musculatura dele Decida até o jarrete É um touro realmente Completo Por mil reais de parcela Apenas mil reais de parcela Por essa Qualidade que ele apresenta Na tela Tanto morfologicamente Quanto geneticamente É isso aí E esses touros Mais fumação Assim Eles são importantes Também dentro do rebalho Né Marcelo Ele vai melhorando Pigmentação Ele vai melhorando Qualidade de pelagem A gente que Nós aqui do centro-oeste E mais para o norte Tem um O sol parece que é um pouquinho Mais perto da terra Aqui para nós Né Então Esse caso de pelagem Mais firme Isso aí ajuda demais É o sol para cada um Né Isso ajuda demais O Nelore já é rústico Mas A gente sempre tem que dar Uma pitadinha De uma pigmentação Mais firme Juliano Que é pantaneiro Aqui Né Juliano Nós precisamos botar Um pouquinho de pigmentação Para o gado Ficar mais Mais adaptável Também Né Esses animais Já são animais adaptados Né Igual você fala Nas condições mais rústicas Aqui Então eles enfrentam Qualquer região do Brasil E é isso aí Toraz 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 Vamos para o 64 Vamos lá O 64 O 64 Desculpa 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 Você quer carimbar De novo Esse aqui o Marcelo Vendeu ontem Com o amigo dele Ele quer carimbar Duas vezes O 74 O 74 O Já tem pedido Aqui Já tem pedido Ah esse é o preferido Do Sérgio Sariana Eu vou entregar aqui Porque quando o Sérgio Faz as colinhas dele Ele influencia muita gente Viu Olha que toraça Lote 174 Um abraço Nosso amigo Sérgio Sariana Fazenda Serenata Lá de Maracajú Também Um selecionador Extraordinário Um olho clínico Maravilhoso É Isso aí Rapaz É uma covardia A gente fazer A apresentação de touros Aqui com a tela Em frente com a gente Essas matrizes no fundo Olha rapaz Que lote de vacada Que lote de vacada E a tranquilidade Marcelo Olha isso A mansidão Fora do comum Fora do comum Realmente é uma coisa Maravilhosa Saindo Lendo o rebanho Das sete estrelas Essa qualidade Se você observa bem Todos os animais Desculpe a gente Sai um pouco dos touros Mas a gente tem que Ressaltar isso É que a gente está Em frente a elas A qualidade de carcaça Que elas apresentam Os animais Totalmente a passo Totalmente a campo Que realmente Chama a atenção Salta os olhos Mas vamos lá Vamos concentrar no touro agora Esse filho do Pradip Vaca Jamanta Ele que é DK1 com 10.61 De índice ABCZ Olha só Que touro Gente Mas também Não é a toa Que o Sérgio Sarian Gostou desse indivíduo Olha só A raça que ele possui Também Aliado a essa carcaça Maravilhosa Um touro de pelagem Branco firme Uma musculatura Extremamente desenvolvida Bem distribuída Em toda a sua carcaça Um aparelho reprodutor Irrepreensível E uma caracterização Racial ímpar Sem dúvida E ele tem aqui Jabriel Tem o Quark Tem o Jamanta Que é o nosso líder Pra all Tem o Samu Que quer dizer 1646 com a Riaza Então é um touro Com pedigree Excepcional Muito fácil De ser trabalhado Pessoal que comprou Muita matriz Com sangue do armador Que usou muito Seme Dessa linhagem Do armador Nas propriedades Aqui encaixa muito bem Vai dar racial Vai dar cumprimento Sangue aberto Animal DK1 Nas suas avaliações Positivo Para as principais Características De produção E reprodução Umbigo Bem corrigido Um touro Completo Que a gente também Está indicando Para ser um repassador Então nós estamos Passando aqui Alguns touros E depois eles vão Passar as vacas Aqui para o criador Comprar o touro Para usar nas vacas Que ele vai comprar Daqui a pouco Né Marcelo Exatamente Exatamente Esse aí é um touro Que eu indico para repassador Como você mesmo disse Um touro que pode ser usado Não só nas vacas peosas Mas também para coleta De sêmen Porque produzir 30, 40, 50 Vizinhos por ano É uma judiação Esse aí merece ser Trabalhado com carinho Né É um touro que vai imprimir Essas características Que ele tem na sua progene Porque realmente Ele já tem pinta de raçador É isso aí Um touraço na tela Ô Marcelo E o frete dele Hein Marcelo Ah rapaz Vou te falar Tá difícil esse frete Não, não, não O Juliano falou assim Só tem uma condição Para fazer esse evento Esse evento nosso Só tem uma condição Que o frete seja frio Que a gente entregue Em qualquer lugar Da malha rodoviária No território nacional Né Se quiser comprar no exterior Também a gente entrega Né Não tem problema não Vai de navio Vai de avião Nós damos jeito O importante é a genética Sete estrelas É satisfazer a todos Os nossos clientes e amigos Que realmente Eu tenho certeza absoluta Que quando os animais Chegarem na propriedade Vai realmente Ficar bastante satisfeito É E esse touro A gente indica ele aí Para o pessoal Que quer fazer base Que quer fazer matriz Né É um touro Deca 1 Para as características De crescimento Ele é positivo Para as características Maternais 3.69 Para total maternal A desmama Ele é Deca 1 Para a O Então aí O pessoal Que quer fazer aí É Rendimento de carnais Carcaça E ele é Deca 1 Para acabamento E nós estávamos falando aqui Das precocinhas Exatamente Para fazer precocinha Você precisa ter acabamento Se as novilhas Não estiverem Com boa Com boa espessura De gordura Não vai emprenhar Já que a gordura Está ligada Diretamente A produção De hormônio feminino Para dar sil Então Vai fazer Produção de fêmeas Olha esse ponto aí O animal Sendo positivo Para acabamento Meu amigo Você pode ir E esse aqui É Deca 1 Para acabamento Viu Marcelo Opa Deca 1 Para acabamento É excepcional Gente Toroço Falou o doutor Leonardo Vieira Uma aula aqui Vamos para o próximo 176 Canal 176 Estou gravando Estou gravando tudo aqui Porque depois Eu tenho que ouvir Com calma Com paciência Para aprender as coisas Olha quem fala A gente está sempre aprendendo Olha o 7,6 A máquina Estrutura Saiu o neto do jamanta E entrou o outro Neto do jamanta Mantendo a qualidade Olha só Que coisa maravilhosa Esse filho do fauladí Da água tirada Abraço Seu arteme Em vaca jamanta 728 quilos 41 de CE Aparelho reprodutor Ímpar Olha que umbigo curto Prepulso bem direcionado Testículos bem desenvolvidos É um jovem reprodutor De 700 reais A parcela É isso aí Essas coisas Que não Não entra na minha cabeça Ainda viu Isso aqui realmente É a democratização Da genética Das sete estrelas Através de grandes indivíduos Bem avaliados Bem conformados Por um preço Extremamente acessível Ao mercado É isso aí Mais um neto do jamanta E aqui na linhagem materna Nele Ele tem duas campeãs nacionais Ele tem a musa E ele tem Através do Eirtac Que é legate na musa E ele tem a royal da fazendinha Lá atrás Através da grande royal 5 E da diala Então um toraço aí Que vai compondo Esse grupo De grandes reprodutores Que a sete estrelas Vem oferecendo Nesse De olho na fazenda Nessa manhã gostosa Que agora o sol já começou A esquentar Daqui a pouco Nós vamos Daqui a pouco Vai estar fritando A nossa companheira aqui Não Eles estão tirando onda Porque eu estou aqui Com uma roupa de frio Mas eu cheguei Assim Aqui estava bem frio Então assim Só explicando O comentário do mestre aqui Aí cinco estava frio né Mas você sabe Cheguei cedo Mas você sabe Que eu estava observando aqui Com tanta qualidade Vocês né A dueto Vocês fizeram A separação dos lotes Junto com o Marcelo Exatamente né Eu imagino O que não foi isso Para o Juliano né Abrir mão de tanta qualidade Assim Juliano Comenta um pouquinho Sobre isso É Rosa Esse povo da assessoria Eles apertam bastante A gente tem uma intenção A gente tem uma intenção Para assessoria A responsabilidade também De poder indicar né E abrir para o mercado É isso aí E o mercado agradece A democratização da genética né Estamos muito satisfeitos já Nesses primeiros dois dias Que a gente teve aí né Essa genética já pulverizada Brasil afora Já com vendas Desde norte do Mato Grosso Até o Nordeste Então assim Estamos extremamente satisfeitos Aí com essa pulverização Brasil todo participando Quando tem qualidade Todo mundo participa né É isso aí É isso que a gente quer Colocar as sete estrelas No Brasil Aonde Aonde ela estava E aonde ela vai permanecer Durante muitos anos E é o Nelore raiz né É isso mesmo Nelore raiz É na hora com raça Com tipo né Com funcionalidade Com produtividade Bem avaliada Ramificada literalmente né Vamos para o lote Cento e setenta e nove Cento e setenta e nove Vamos mostrar mais um Toraço aqui Com setecentos e setenta Quilos de peso vivo É clone é Você viu Você viu que padrão Rosa Isso é padronizar É isso É isso que o mercado busca Olha que toraço Esse touro eu gosto hein Marcelo Esse aqui é um dos Filho do Irapuru também Em vaca bárbaros Que é pacará E vai lá na linhagem Lá da Musa E vai na linhagem Da Royal da Fazendinha Também Olha que máquina hein Esse é realmente especial Viajou na linhagem hein Esse realmente é especial né Muito bom É um garrote que eu gosto É um garrote que eu gosto Eu gosto particularmente Eu gosto mais dele É devido não só né A sua genética Mas também com as suas características né Principalmente a racial Rapaz esse tourinho Ele tem uma característica racial Fantástica né Esse chanfro curto Essa boca larga né Esse chifre tendendo a pentear Né Sempre com pescoço alto Pescoço lançado Olha só a colocação de cupim Forma de cupim Dorso, lombo, garupa Né A harmonia de conjunto Que ele possui Aliado ao arqueamento Costela A musculosidade no posterior Sustentado com uma Satura forte A prumos corretos E um aparelho reprodutor Maravilhoso É mais um Mais um touro De aparelho reprodutor bom né E de muito racial Então esses São características E comprimento corporal né São características Que a gente vai Observando E que nós vamos sendo Redundante né Todos os lotes A gente vai comentando Quase que as mesmas coisas né Realmente esse comentário Foi em cima Redundante Porque Porque são indivíduos Muito homogêneos Não saiu Léo, Marcelo É um padrão Sete estrelas né Vamos dizer assim É um padrão Sete estrelas De altíssima qualidade né É É uma preocupação E olha o zoninho puxado dele ali Exatamente Olha o zoninho puxado Olha o zoninho puxado dele ali ó E esse japonês Tá aí na pista Olha aí ó Características né De boa qualidade racial O conjunto de uma forma geral Transforma ele no indivíduo Que agrada muito É A gente de olhar né O que dá prazer de olhar pra ele Sabe o que mais me agrada nele Esses oitocentos reais de parcela Leonardo, Marcelo Estão me ouvindo aí Um abraço Sérgio Sariano Que audiência Que audiência Ao vivo aí Falando ó E atestando que o Garrote É muito melhor ao vivo Olha só Muito obrigado Sérgio Forte abraço pra você aí Muito sucesso viu É O Rosa É um privilégio Ter o Sérgio Sariano Uma hora dessas Porque Nesse horário Ele tá lá já no campo Lá rodando o gado dele Então E se ele parou Pra olhar A gente nesse momento Realmente é um grande privilégio Obrigado meu amigo Um abraço Um grande abraço aí Ao nosso amigo Sérgio Tá Sérgio Grande abraço Muito obrigado aí Pela audiência Aí Sérgio Um abraço aí pra você também Valeu pela audiência Gente Eu quero só É Dar uma pausinha aqui com a gente Porque a Fernandinha Está lá também Ao vivo e assim né Chamou Fala Vamos lá Vamos Fernanda Tô pronta aqui Pra você Assumir Rosa Na verdade A nossa audiência Está movimentada né Essa manhã Está excepcional E a Fernanda Queria por gentileza Que vocês apresentassem O lote 136 E na 50 137 A gente já vai falar Das novilhas Prens né A gente tá mostrando Os reprodutores Mas tem cliente Querendo dar uma olhada Nesses dois lotes Por gentileza Aproveito Pra agradecer A nossa audiência Mandar um abraço aí Pro Aluísio Que tá acompanhando aqui Junto com a Fernanda Aluísio Um abraço Pra você É hora de investir A hora é agora Gente Preço fixo Vale você entrar em contato Com a nossa equipe Fazer como os clientes Que estão aqui falando Com o Antônio Com a Fernanda É fechar negócio É só ligar no 1836224999 E no 18996372999 Esse último é o WhatsApp Então você pode pedir O catálogo A gente envia Não só as imagens Mas também o catálogo Pra você acompanhar Essas apresentações Excepcionais Então gente Por gentileza Apresentem aí Pros nossos clientes Aqui O lote 136 E o 137 Excelente pedida As Fernandas Excelente pedido Parabéns aí Pela indicação Duas fêmeas Excepcionais 534 quilos De peso vivo Filhas do funcionário De Naviraí Em vaca nobre Que vai na Musa 1 Que é o Ventur Sete Estrelas A outra A outra Novilhota Ela é filha do Fauladi Em vaca 7364 608 Que vai também No SAMU Que é a Riasa MJ do Sabiá Duas fêmeas Prenhas Do Marquês E a outra Prenha do Almirante Previsão de parto Pra Primeiro do 10 A 10 do 11 Então vai parir Em outubro E a outra Vai parir em novembro Então uma aparição Em outubro E outra aparição Em novembro Vai parir dentro Da estação de monta Criador Deixando 30 dias Já pode começar A inseminação Ou se quiser Fazer uma aspiração Também já pode Duas fêmeas Excepcionais Extraordinária A pedida aí E eu acho que nós temos Até imagem Do pai das prenhês Se tiver aí Se tiver aí do Marquês Se tiver do Almirante Pode colocar aí Que aí o investidor Já vai saber Quem são os pais Das prenhês Que nós estamos aqui Oferecendo Nesse Nessa manhã De terça-feira De terça-feira Duas novilhas lindas Realmente Você frisou bastante E mais importante ainda É você ver que a barrigada dela É uma barrigada Deca 1 Prenhês Deca 1 De dois touros fantásticos Aqui da nova geração Sete-estreiras Que é o Almirante E o Marquês O Marquês é USP O Almirante é Armador Então nós temos aí Realmente uma consistência genética Muito forte Que elas carregam no ventre E aí Está um dos pais O grande Marquês Excepcional reprodutor Está lá na alta Coletando ou não, Juliano? Está coletando na alta Está na quarentena É Marcelo Está na alta Está na quarentena Daqui a uns dias Vamos ter sêmen Desses animais Estão com expectativa Muito boa Nesses animais nossos Começam a nascer Os primeiros animais Deles agora O Marquês já tem nascido Não, o Marquês Começa a nascer agora É o Monarca Que já tem produção nascida Positivo Exato E ele é USP Com backup USP com backup Ele é irmão materno Do Almirante Irmão materno Então mostra o Almirante Para nós por favor Porque o Almirante Também é pai De uma das prenhês Então Será que a doadora É ruim de serviço Ela é imponente Será Léo Olha o Almirante Olha o Almirante O Almirante Armador Então ela produziu Com USP E produziu Com armadura Olha que máquina Touro top 01 Um dos touros De maior avaliação genética Das sete estrelas Está lá na alta Também coletando sêmen Logo vai ter sêmen disponível Para todo o Brasil E esse touro aí Também é outro Que já vai ter filho Nascendo aí Nas sete estrelas Né Juliano Com certeza Léo Todos os animais nossos Que foram agora Para a coleta Foram utilizados Na inseminação Do nosso rebanho A gente vai poder Daqui uns diazinhos Já poder mostrar A produção desses animais Para o Brasil Maravilha 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 R$ 500 de parcela Vamos para o R$ 137 Que o cliente da Fernanda Quer ver o R$ 137 Também Então aqui Como nós estamos Com bastante tempo Nós estamos falando Delas Mostrando Para ele ficar aí Bem à vontade Olhar com bastante calma Os produtos Que ele escolheu Duas nuvilhotas Prenhas Filha do armador Com o Otranto O Otranto é 1646 Na Inara Que é Ludi Na Azteca JJ E a outra filha Do Pradip Que é Jabriel Com Quark Linhagem Materno Bárbaros Que é Pacará E vai na Musa E na linha baixa Tem ainda A Grande Riaza MJ do Sabiá Parto para essas duas nuvilhas Uma preenha do Almirante Que é a 3617 Previsão de parto Para setembro E a 3798 Está a preenha do Fenômeno Também Previsão de parto Para setembro Então As duas As quatro preenhas Nascendo dentro Da estação de monta E aí o pessoal Quiser mostrar de novo O Almirante Mostra o Almirante Para o Criador Conhecer o pai Também De uma das preenhas Que nós estamos Disponibilizando E aí Olha o Almirante Esse touro impressiona O cumprimento Leonardo Bainha bem posicionado Um bigo bem corrigido Linha dorso Lombo É uma mesa Marcelo Exatamente Um dos melhores filhos Do armador Que eu conheço Ele impressiona Pela Seu conjunto Pela sua harmonia Principalmente É um touro Muito comprido Muito bem estruturado Uma pigmentação Firmíssima Que vai corrigir Qualquer Senão Que tiver Na 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 Progene dele Então Realmente Soma bastante Esses acasalamentos Acasalamentos muito fortes Bem direcionados Para realmente Aumentar ainda mais A produtividade Lembrando Que todos Esses acasalamentos Foram feitos Pensando No projeto De seleção Sete Estrelas Não tinha na época A ideia De se fazer Esse evento Então foi tudo Feito para ficar Em casa Então com A sequência Do trabalho Que surgiu A ideia De se fazer O De Olho Na Fazenda Sete dias Na Sete Que nós escolhemos Esses animais Portanto Não foi nada Direcionado para a venda Foi direcionado Para o trabalho Interno De seleção Das sete estrelas Bem lembrado Mesmo Marcelo A ideia Era essa mesmo Todos os acasalamentos Todo direcionamento Genético Era para os animais Ficarem dentro de casa O almirante Foi um animal Que foi Coletado Seme Para utilização Dentro da inseminação Dentro de casa Esse animal Participou de repasse Agora Num lote final De ATF E partiu Para a coleta Para a central Agora Com mais de mil quilos Com trinta meses Vamos pedir O lote cento e trinta e um Que a Fernandinha Pediu lá O lote cento e trinta e um Trinta e um Para falar A Fernandinha Quer falar conosco Tudo bem Fernandinha Bora Justamente É isso mesmo Léo Cento e trinta e um A gente quer apresentar Para o nosso cliente Também o cento e trinta e um Por gentileza Vamos lá Mostramos Mostramos cento e vinte e seis Mostramos cento e vinte e sete Agora o cento e trinta e um Na tela Na tela Para o seu cliente Fernanda Ferrelli Olha o pedigree Dessas Dessas duas Uma Tessalão em vaca E uma Jabriel Em vaca Samuc Preenhas do fenômeno Camparina e do Rendif É fora de série Todas as preenhas delas Deca um Dentro do PMGZ e da ABCZ Isso aí Preenha do fenômeno Para parir em setembro Previsão de parto Vinte e dois de agosto A primeira do dez Então vai nascer em setembro E a outra A quarenta setenta e cinco Que é a filha do Jabriel Previsão de parto dela Para novembro De primeiro do dez A dez do onze Então vai parir em novembro Praticamente outubro Exatamente Um do dez A dez do onze É vai parir em outubro Outubro Falei errado Então setembro e outubro Nascendo aí nos Nos meses importantes Para você aí Dentro da estação de monta Duas novidas Excepcionais Olho clínico Do seu cliente Hein Fernanda Aliás A Fernanda No próximo de olho na fazenda Tem que falar para o Lourenço Mandar ela vir para Campo Grande Que eu acho que ela está Ela está se roendo lá Que ela não está aqui No set Aqui era a casa dela Viu Rosa Aqui era a casa dela Um abraço Fernanda É realmente É uma dupla De muita qualidade Muita qualidade Observe duas novilhas jovens Prenhas Com bom peso Mais de 500 quilos Então é um peso excepcional Para essa categoria Muito bem criado Como se diz Do umbigo bem curado Do umbigo bem curado O seu Aloysio Acompanhe aí Essa novilhada É para o senhor Exatamente Diga lá Realmente faz um trabalho De seleção sério Bem direcionado Bem pautado Porque a genética delas É muito consistente A prensa é mais consistente ainda Demonstrando toda A sua fertilidade A sua precocidade Um conjunto Bastante harmonioso Racialmente De feminilidade De volume De carcaça De comprimento De carcaça Aliada A muita raça Beleza E feminilidade É isso mesmo E prensa do fenômeno Camparino Prenha do rendife Então raçadores Realmente Que estão marcando A sua história Dentro da raça Nelore Dois toraços aí E o criador Vai ter a oportunidade De levar para a sua propriedade Com preço fixo 500 reais É o valor Da parcela Por cada fêmea Dessa Que nós estamos apresentando Frete gratuito Dentro da malha Rodoviária nacional Então pode ficar Tranquilo Que você vai Adquirir esse produto Vai adquirir esse produto E vai receber Na sua propriedade Vai Você sabe Qual que é A primeira coisa Que o cliente Que recebeu animal Em casa Vai falar Vai pensar Paguei barato Paguei barato A gente Está mostrando Aqui esses animais Eles estão muito bonitos Na tela Mas ao vivo É outra Ao vivo Juliano Impressiona demais Fora Como o Sérgio Sariano Referenciou É isso mesmo Ao vivo Ele é muito melhor Você sabe Marcelo Que ontem O Magno Um amigo Que veio visitar A gente estava Numa conversa informal Na varanda Aqui das sete estrelas E foi uma conversa Que a gente teve Que a satisfação Nossa vai ser Que quando o cliente Receber os animais Ele vai ter um upgrade Ele vai ficar mais satisfeito Com o que ele vai estar recebendo Na sua fazenda Do que ele está vendo no vídeo E isso com certeza Vai dar uma satisfação Muito grande Para ele E para nós Poder entregar Um animal Onde a satisfação Vai ser bastante grande E outra coisa Ele comprou no sábado Conosco Veio ontem Ver o animal Que ele comprou E falou Rapaz Mas é muito melhor Ao vivo Do que no vídeo Fiquei muito surpreso E muito satisfeito Realmente Essa gratificação Isso gratifica Muita gente A gente da assessoria A gente da fazenda Por todo esse reconhecimento Dos nossos clientes E amigos Pela qualidade Que nós estamos apresentando É isso aí Bom Vamos voltar Para os machos Marcelo, Leonardo Vamos voltar um pouquinho Para os machos Vamos para o lote 181 Canal Vamos para o lote 181 Nós atendemos aqui O cliente da Fernanda Ele está analisando As fêmeas Só vou Só vou falar uma coisa Não demora muito Demora não Porque o senhor Corre o risco De De Passar aqui As grandes no Vilhas E o senhor Ficar sem elas Lote 181 Meu amigo Marcelo Filho do Essencial Sete Estrelas Que é Backup Com o Rob E vai lá Na Grande Asteca E a linhagem Materna Tem o Baden Sete Estrelas Que é a bitela Na Riaza 48 Que é filha direta Da Riaza MJ Com a grande Indara Da Sete Que é a legate Na musa Olha só Olha a composição Olha a composição Olha a composição Grandes matriarcas No seu pedigree Grandes touros Na sua genealogia Que condizem Plenamente Com essas qualidades Que ele exibe Aí na tela Um animal jovem Muito bem desenvolvido 714 quilos Um dos mais jovens Do evento Com 37 de CE Andrológico positivo DK2 na BCZ Com 7.83 de índice Aliado a uma conformação De carcaça maravilhosa Um racial impecável Um animal bem estruturado Prontinho Prontinho Pra trabalhar No seu rebanho Por apenas 600 reais De parcela E frete grátis Pessoal Ó Fernando Acho que tá na boa Fernando Tá na boa aí? Você tá pedindo aqui Pra gente Dar uma atenção Especial pra você Olha Obrigada Viu Rosa Obrigada equipe Olha Os clientes Tão aqui pedindo Pra ver os reprodutores Justamente Então eu ia pedir Pra gente voltar Apresentar esses reprodutores O nosso cliente Tá paquerando Aqui essas novilhas Que a gente acabou De mostrar Mas vale fechar negócio A gente tá destacando Que o valor Que tá na tela É o valor a preço fixo Da parcela Então O momento de fechar Esse negócio É agora Não é apresentação Para o leilão De forma alguma Não vai ter um lance superior É o valor que tá na tela Você vai fechar Esse negócio Investimento certo E é só ligar No 1836224999 E também no 18996372999 Rosa Pessoal Eu queria justamente Voltar os reprodutores Porque tem gente aqui Procurando investimento certo Aí nesses reprodutores É a hora Tá na mão Dona Fernanda Tá na mão Pode Nós estamos aqui Atendendo a todos E esse touro Esse touro aí Ele vem pra Vem representando Todas as qualidades Dessa genética Sete estrelas E a gente vem apresentando Nós apresentamos aqui Algumas nuvilhas Que estão prenhas De reprodutores Sete estrelas Isso E olha a produção Dos touros Que são repassadores Aqui da sete Então nós temos aqui O essencial Nós temos o badem Então Que são touros Que a gente não apresentou ainda Mas olha a conformação De carcaça Que eles apresentam A qualidade racial O biotipo funcional Então vem comprovando Toda a qualidade De produção Da genética Sete estrelas Tanto pra fêmea Quanto pra macho Maravilha Maravilha Vamos puxar o 182 Agora canal Isso E lembrando É Lembrando que nós estamos Indo aí pros últimos Cinco minutos De apresentação Então o pessoal Olha a pressão Olha a pressão É não é pressão É só uma informação Que o pessoal aí É acompanhar E se quiser pedir Algum lote Então aproveitar o momento Que nós não temos aqui Amanhã toda Mas nós vamos estar O dia todo Entretanto porém Contudo sim Era a minha complementação No celular estaremos O dia todo Tanto a central Quanto as assessorias aqui O Marcelo Estouro eu gosto dele Olha de barbela Que que é isso Olha que quadrilátero Que ele possui gente Tanto na conformação De carcaça Quanto também na sua estrutura E a prumos É um indivíduo muito bom Muito bom mesmo Ele que vem com 732 quilos Com 38 CE Um dos caçulas do evento Com 9.54 de índice ABCZ DECA 2 Com 700 reais De parcela Vamos Tá jóia Ó nós vamos Finalizando As apresentações Dos touros E aí nós vamos Entrar na bateria Das vacas Para que o mercado Possa ver também Todas as categorias Que a gente tem disponível Eu estava falando Para o Juliano Aqui em off Do Bárbaros O pai desse reprodutor Eu gostei demais Da produção dele Vocês vão ver Muitas fêmeas Filhas do Bárbaros E touros Infelizmente É um touro Que já está desaparecido No plantel Das sete estrelas Mas realmente Contribuiu demais Com a genética Que ele colocou Indivíduos De muito padrão De muita qualidade De biotipo Que agrada muito Além do sangue Que veio para contribuir Demais através Do pacará Do ISI E esse touro Também está valorizado A R$ 700 A R$ 500 Olha que oportunidade Marcelo Ele está desfilando Na tela Eu estou procurando Um defeito dele Um senão Se quer Ele tem Olha Se analisa Da frente Para o posterior Da cabeça Para o posterior A cabeça de macho Chanfro curto Boca larga Vamos voltar Nas redundâncias Dos lotes anteriores Infelizmente A gente tem que ser redundante Mas não tem como Não deixar de exaltar Essas qualidades Principalmente A carcaça dele Um quadrilátero Maravilhoso Marcelo Oi Canal Se vocês quiserem Dar uma focada Na vacada Que agora Nós vamos Para esses minutos Finais Nós vamos Embelezar A tela Com as nossas Meninas de ouro Aqui das sete estrelas Vamos para o lote Número 225 Canal Puxa o lote 225 Para nós É o lote Das grandes Olha as vacas Aqui no set Ouro branco Do pasto É isso mesmo Olha E é bom ressaltar A docilidade A distância Do nosso cinegrafista Para nossas vacas O neguinho Está por ali Olha lá Não dá 3 metros As vacas não se mexem Né Então A docilidade Do nosso rebanho Isso é muito bom Ressaltar Porque isso O nosso amigo O produtor Vai levar para dentro Do rebanho dele É isso aí Já vai acompanhando Vai olhando As matrizes A conformação Olha que vaca Extraordinária Lote número 225 Fala Dona Rosa Ficou com vontade De falar agora É realmente É só mesmo Exaltar Não é a qualidade Quando pintou Aqui na tela Eu falei Que que é isso Que máquina Olha E essa é uma Reis Muito interessante Pela sua conformação De pedigree O Faldan O Faldan Foi um touro Campeão nacional Um dos touros De maior musculosidade Que eu tive a oportunidade De ver na época O filho do Bitelo SS E na sua linhagem materna Ela é filha Da Azteca 12 Que é ganhoso Na Azteca 5 Que é Panagipur Na Azteca JJ Então a composição de sangue Me agrada demais Porque o Faldan É muito bom pra leite Exatamente O ganhoso É muito bom pra peso E a Azteca 5 Foi uma das grandes filhas Da Azteca JJ Que tem o Panagipur O Panagipur tem umas fêmeas Também maravilhosas Fantásticas E o acasalamento O touro que mais fez Reprodutor de central Que é o Rendif Então caiu muito bem Nessa linha De habilidade maternal De peso E o Dif Daquela musculosidade Daquele gado De conformação Bonita Tanto macho Quanto fêmea De muito bom racial E de muito boa Composição de musculatura Ó E vamos falar um pouquinho Da avaliação dela Ela é DECA 3 Na BCZ Mas ela é DECA 1 No índice geral da BCZ Com 7.12 Mas ela é DECA 1 Pra peso ao ano Peso ao sobreano Peso maternal Total maternal direto Olha a habilidade materna dela De 104.6 Lembrando também Aí pros nossos amigos Aí da Da confraria da carne Pessoal que gosta De avaliação de carcaça Que valoriza A avaliação de carcaça Ela tem 4 pontos De marmoreio Hã? 4 pontos de marmoreio Lembrando que a média Da raça Nelore É 1.5 Ou seja Ela tem quase 3 vezes mais Acima da média da raça Em marmoreio Que informação Agora Agora sim Fechou Agora ficou mais barato ainda O que é bom Ficou melhor Porque leite Peso Musculosidade E esse produto dela aqui Então provavelmente Vai ser muito bom Pra parte de marmoreio E pra all Isso Exatamente Porque essa linha do DIF Essa linhagem do DIF Linhagem do armador Sim Eles são muito fortes Pra área de olho de lombo Pra comprimento de contra filé Pra largura E espessura de contra filé Exatamente Exatamente Ótimo Vamos pro lote 226? Vamos Vamos sim Enquanto isso Olha a imagem das matrizes aí Aqui na frente da gente Ah esse era o lote que tava né Ah Olha aí Olha aí ao vivo Uma boa aqui dos bastidores É um marketinhozinho Olha a dificuldade de separar ela no lote Bom dia meu amigo Muito bom Muito obrigado Essa é a lote 225 Ao vivo e a cores Ao vivo e a cores Ao vivo e a cores A filha do Faldanha 600 reais a parcela Quem sabe faz ao vivo meu amigo Opa Vamos lá o próximo lote 226 agora na tela É a 8431 É o número dessa race Que nós estamos mostrando agora Ó Fêmea muito bonita também Isso Filha do Versos O Versos que é filho da Léobra Que é Fajardo na Duquesa Duquesa Iguaçu na Cancha Queria mandar um abraço Pro Celso Gaioto O Celso comprou muitas preieses da Léobra Seu Zé Humberto Vilela Seu Zé Humberto comprou um pacote da Léobra Com Rambo Quando as sete estrelas trabalhavam Teve uns resultados excepcionais Com a Léobra lá também E nós da sete estrelas também né Através do Versos aqui Olha a produção Desse fenômeno A Léobra O Marcelo Uma vaca tinha uns dois metros de comprimento E dois metros de costela Eu nunca vi assim ó Uma race de tanta costela Que tinha Muitos Era uma vaca Olha aí ela ao vivo Olha aí ao vivo Olha a matriz ao vivo Olha ela aí ó E ela que vem né Você já destrinchou né A parte de genealogia dela Mas vamos falar um pouquinho da avaliação Ela é DECA1 na BCZ Com 10.43 de índice Ela é DECA1 para peso ao ano Peso ao sobre ano Peso maternal e total maternal direto Tem 110.3 de habilidade maternal mais provável Quer mais informação? Vamos para a carcaça? 4.42 de marmoreio Três vezes mais do que a média nacional 15.72 de EGS Você quer mais do que isso? Isso é chique Isso é precocidade É leite e precocidade É leite e precocidade De acabamento e sexual Ô pecuária Pera aí Pera aí Aí tá a máquina Me presta um óculos aí Porque eu não tô enxergando É 600 reais a parcela? É 600 reais a parcela? 600 reais a parcela Com uma matriz Com todas essas características Produtivas e funcionais Ô Marcelo Opa Passou rápido né Marcelo? Nossa senhora A hora que a Rosa falou aqui Eu não acreditei Não dá pra ter mais uma hora não Rosa Tá bom de falar Não deu nem vontade de beber água Senhor Claudio Godói É isso aí Mas é Mas eu quero dizer que o que é bom repete né Então a gente volta logo mais né A partir das 11h55 Horário de Brasília Rente no batente novamente aqui né Pra mostrar essa qualidade Ao vivo pra vocês E todos esses lotes aqui Filmados no decorrer aí De todo esse período né Que nós estamos fazendo marketing Naur Barbosa O marketing das sete estrelas É isso aí Quem quiser mais informações Entra no site da Central Leilões Entra em contato conosco da assessoria Que nós estamos aqui pra atender A todos os criadores Da melhor forma possível Passar todas as informações E aí se quiser que a gente Repasse algum lote Que você queira ver especial Só ligar Que a gente vai mostrar aqui Tudo que você quiser Um grande abraço E um bom dia a todos Valeu pessoal Muito obrigada pela participação Viu Daqui a pouco a gente está junto novamente Fernandinha As Fernandas Não é Um abraço pra vocês Ligadinhos aí também Eu quero dizer o seguinte Você que está vendo Toda essa qualidade E quer vir aqui pessoalmente É só agendar um horário O telefone a gente vai colocar Aí na tela Que é o 679-9661-4576 Ok Então só agenda a sua visita E vem conferir tudo isso De pertinho Um abraço E daqui a pouco a gente volta Adriano Tamo junto Valeu Rosa Obrigado Obrigado a todo o pessoal E também um ótimo dia pra vocês Bom lembrando você Que não precisa esperar O pessoal estar ao vivo Aqui pra você participar De mais esse de olho na fazenda Basta entrar em contato Se quiser fazer uma visita lá Todos os cuidados Estão sendo tomados Em relação a biossegurança Você vai ser muito bem orientado Não tem risco nenhum Você vai poder ver em loco Os animais que estão sendo oferecidos Nesse de olho na fazenda Agora de você de qualquer parte do Brasil Quiser continuar aí no conforto Na tranquilidade do seu Da fazenda Ou do seu lar E aproveitar também Pra fazer compra Entre em contato Você dá um pulinho lá No nosso portal SBA1.com Tem todas as informações Tem catálogo dos animais Tem telefone Tá aí ó O endereço é esse que tá na tela SBA1.com Barra leilões Você vai direto pra agenda Tem todas as informações Sobre os 7 dias na 7 E claro Ao longo de toda a programação Aqui do canal do Boi Você ainda tem outras participações Pra você aproveitar E fazer bons negócios Bom E hoje em virtude Do programa Da Germe Pass Que tá chegando aí O Bom Dia termina mais cedo Então tô indo embora Deixo um abraço apertado Pra você Agradeço demais O carinho da sua companhia Desejo uma terça-feira Abençoadíssima Amanhã a partir das 7 horas Tem mais Bom Dia Eu te espero E até lá você tem informações Acompanhando a programação Aqui do canal do Boi E também lá no nosso portal SBA1.com Ótimo dia Tchau, tchau